Ah, eu não sabia mais o que fazer Sem, sem ter ninguém para me socorrer E, então pensei em procurar você Mas, meu coração não permitiu o porquê Foi, você quem me deixou assim Só, na incerteza sem saber porquê E, eu sem ninguém para me socorrer Só, me veio a vontade de morrer Eu, que não queria mais chorar E, a ninguém ir procurar Chorei bastante pra desabafar Fiz de tudo para esquecer você Não consegui, eu quero só morrer E, eu sem ninguém para me socorrer Eu, que não queria mais chorar E, a ninguém ir procurar E, a ninguém ir procurar Chorei bastante pra desabafar Fiz de tudo para esquecer você Não consegui Não consegui, eu quero só morrer E, eu sem ninguém para me socorrer Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém E, eu sem ninguém Ninguém. Não esperei de ninguém um sorriso pra mim Eu caminhava na vida sem razão de ser Mas veio você que me importa sofrer Vou caminhando esquecendo a desilusão Tô uma esperança morando em meu coração E ninguém vai conseguir ver meu pranto correr Pois eu tenho você que me importa sofrer Tudo me impede, pensei, mas eu vou te buscar Pois para nós também deve existir um lugar Um mundo de sonhos, de alegria sem dor Mas eu tenho você que me importa sofrer Pois eu tenho o seu amor Um mundo de sonhos, de alegria sem dor Vou caminhando esquecendo a desilusão Com esperança morando em meu coração E ninguém vai conseguir ver meu pranto correr Pois eu tenho o seu amor Pois eu tenho você que me importa sofrer Tudo me impede, pensei, mas eu vou te buscar Pois eu tenho o seu amor Pois para nós também deve existir um lugar Um mundo de sonhos, de alegria sem dor Mas eu tenho você que me importa sofrer Pois eu tenho o seu amor Um mundo de Sonho... Um mundo de Sonho... Um mundo de Sonho... Legenda por Sônia Ruberti